Olá, pessoal, eu me chamo Isabelle e começa agora mais um episódio do programa Identidade. Hoje nós temos o professor Lauro Sischung para conversarmos um pouco e vermos um pouquinho mais sobre essa personalidade aqui da Topcom. Seja muito bem-vindo, professor Lauro, e se como é que vai? Olá, tudo bem, Isabelle? Obrigado pelo convite e bem-vindo a todos, todas e todos aqui na Topcom. Perfeito. Professor, como e quando você começou na área da rádio e TV? Você pode contar um pouquinho mais da sua história com a gente? Bom, eu comecei bem cedo, comecei como DJ em Poates, em Casas Noturnas. Meu primeiro trabalho como DJ foi quando eu tinha 15 anos de idade, que era uma pista de patins lá em São Caetano do Sul, que ficava no centro da cidade, próximo ao cinema. Eu patinava e acabei conseguindo emprego, a princípio, como fiscal de pista, que era um profissional que auxiliava as pessoas com dificuldade, e com o tempo acabei conseguindo a tão sonhada e esperada vaga como DJ na casa. E eu fiquei lá, acho que uns dois ou três anos, e após esse período como DJ, trabalhei em outras casas da região, e acabei entrando no rádio aos 18, na Rádio Imprensa FM, depois de ter feito o curso de radialismo, que na época era oferecido pelo Colégio do Carmo em Santos. O mesmo curso profissionalizante que não tem status de curso superior, que hoje é oferecido pelo Senac, na época era feito lá em Santos, eu concluí esse curso, consegui o primeiro emprego em rádio, e em seguida fiz um outro curso de produção, e depois trilhei uma carreira de 13 anos em várias emissoras. Eu passei pela 97 FM, quando era uma rádio roqueira, antes de se tornar uma rádio de música eletrônica, pela Antena 1, quando era pop, pela Gazeta, pela Record, pela Band FM, quando era uma rádio black, Gazeta, Record, HBO e Eldorado, além da TV Bandeirantes. Nossa, é uma longa carreira. Você tem ideia de quantos trabalhos já foram feitos, alguma média, como locutor e dublador também? Você pergunta de gravações? Sim. Porque ao vivo, eu trabalhei em rádio durante 13 anos, direto. Agora, de gravações, eu não tenho a menor ideia, porque quando eu trabalhei em rádio, só na Band FM, por exemplo, eu cheguei a gravar de 10 a 15 comerciais por semana. Então, isso no mês dava de 40 a 60 comerciais, e se você multiplicar isso por 12, só de Bandeirantes, dá uns 600, pelo menos 600 comerciais por ano. E se multiplicar isso por alguns anos que eu fiquei lá, talvez 3 anos, dá uns 1.800. Mas, seguramente, eu devo ter gravado mais de 5 ou 6 mil peças ao longo desses anos todos. Pelo menos isso, né? É bastante coisa. É muito, muito, muito isso, né? Isso por baixo, né? É, então imagino. E você sempre, você já imaginou em algum momento da sua vida ter ido para essa área? Ou quando você era DJ mesmo, você se imaginava trabalhando em rádio, procurando, ou foi algo que foi uma surpresa no momento? Não, eu comecei a pensar nesse assunto desde muito cedo. Quando eu era menino, quando eu era garoto, eu tinha, por incrível que pareça, prazer de ouvir a voz do Brasil, você acredita nisso? É surreal, né? É muito surreal. Mas isso aconteceu porque a minha família tinha um rádio, que era um rádio que funcionava com pilhas grandes, e nesse rádio tinha a MPM e um toca-fitas, cassete. E acabou a energia em casa, e eu liguei o rádio porque ele funcionava com pilhas, e eu fiquei ouvindo a voz do Brasil e achei o máximo aquilo. Falei, nossa, tá legal, né? Tá tudo escuro aqui, não tem energia, e eu consigo ainda assim ouvir essas vozes que vêm de dentro dessa caixa. Eu tinha nove anos de idade, fiquei encantado com aquilo. E aí eu comecei a prestar atenção no som do rádio que vinha da vizinha, na casa ao lado. E ela ouvia programas populares, ela ouvia Zé Bete, ela ouvia Lico Reia, Gil Gomes, e eu achava legal aquilo, né? E eu ficava pensando, puxa, eu quero um dia falar e quero ouvir a minha voz saindo de dentro dessa caixa, que é o rádio. Pra mim era aquilo, era uma coisa meio mágica, né? Eu ouvia vozes e equipamentos. E aí eu tinha o desejo de ser jogador de futebol profissional, eu ia começar a participar de peneiras de clubes, e tive uma surpresa, que na ocasião foi bem desagradável, foi um diagnóstico de ortopedia, que me impedia de correr durante pelo menos um ano. E a carreira de goleiro que nem começou acabou. E aí um dia, chegando em casa, eu liguei o rádio e comecei a ouvir um locutor na rádio Excélsior AM, na ocasião da Rádio Excélsior de Cultura no AM, que era uma grande entrevista com programação jovem. E eu gostei muito da voz do cara, e naquele dia eu tive um insight, eu falei, eu já sei o que eu vou fazer da minha vida, que eu vou ser locutor de rádio. Peguei o telefone, liguei para a rádio, por acaso o próprio doutor atendeu, que é o César Fofá, eu me apresentei a ele, eu tinha só 12 anos de idade, e falou, meu nome é Laurence, eu tenho vontade de trabalhar como doutor, eu gostaria de saber se eu posso ir até aí conhecer a rádio. E por muita sorte que eu tive, ele concordou em me receber, eu fui até lá, foi super bem recebido, passei a tarde com ele, ele me mostrou a rádio, como é que funcionava, e aí, depois daquele encontro, ele falou, de vez em quando você aparece aí, você fica aí comigo no meu horário. E aí, a cada quatro ou seis meses, eu passava um dia lá no horário dele. Isso durou alguns anos, até que, quando eu tinha 17 anos, ele já era diretor, na ocasião da Rádio Manchete FM, a gente já tinha trocado telefone, porque a gente já tinha se encontrado algumas vezes ao longo desses anos todos, e ele me perguntou qual era a minha idade. Eu falei, ó, estou com 17. Ele falou, ah, que pena, porque eu preciso de um locutor para madrugar aqui na Rádio Manchete, mas tem que ter 18 anos, porque tem registro em cadeira, CLP, não posso contratar o menor de idade. Aí, essa contratação acabou não acontecendo, mas, um ano depois, eu consegui o meu primeiro emprego em rádio, na Rádio Imprensa FM, que é uma rádio pequena, uma rádio que pouca gente conhece, mas foi uma rádio de entrada para eu poder iniciar a carreira. Entendi. Então, era um desejo desde criança que foi só se fortalecer há algum tempo, né? É, desde criança, né? Desde os nove anos de idade, e com 12 eu tive certeza e a partir daí eu nunca tive dúvida do que eu queria fazer. Mas isso foi um caso atípico, né? Porque a maioria das pessoas não passa por um processo assim. A maioria das pessoas, inclusive, vai decidir o que vai fazer da vida profissional, às vezes até na fase adulta, Jânia. Ou até mesmo na própria faculdade que acaba se encontrando. Eu mesmo, eu entrei no rádio e TV achando que eu iria trabalhar com o projeto audiovisual e hoje em dia eu gosto mais de áudio. Então, é uma coisa que a gente se encontra, assim, no decorrer da experiência, né? Aham. Como é que foi para você como entrou a partir da locução, como saiu da rádio e começou a locutar? Você sentiu no começo alguma dificuldade ou foi algo simples? É, o que eu imagino que você tenha perguntado em relação à locução como freelancer, né? Porque em rádio eu fazia locução o tempo todo ao vivo e gravava comerciais da própria emissora. A transmissão de carreira para a locução como freelancer aconteceu quando eu percebi que eu teria oportunidades bem mais interessantes no mercado como freelancer do que trabalhando em rádio, né? E tinha uma coisa que me incomodava bastante, na época do rádio, que era o fato de que os locutores eram solicitados a gravar comerciais e não recebiam cachê por isso. Porque a rádio entendia, a emissora de rádio entendia que o cachê das locuções dos comerciais estavam embutidos dentro do próprio salário. A lógica das emissoras era o seguinte, por lei, o locutor deveria trabalhar no ar durante cinco horas diariamente. A lei era essa, cinco horas por dia. Só que nenhuma emissora da época exigia as cinco horas. Os horários eram sempre de quatro horas. E por conta disso, a lógica da emissora era assim, olha, a gente, por lei, você deve trabalhar cinco horas, nós não exigimos isso, você só trabalha quatro horas, e em contrapartida, um dia por semana, você fica aqui depois do seu horário ou chega mais cedo e grava os comerciais que tiveram naquele dia. E eu entendia que isso não era um bom negócio para o locutor, eu entendia que era preferível descontar do salário aquela uma hora a menos todo dia e receber os cachês dos comerciais. Eu passei a reivindicar isso e me deixaram muito claro na época que a porta da rua era a serventia da casa se eu não estivesse de acordo com isso. E por conta disso, eu comecei a considerar sair do rádio e iniciar uma carreira como freelancer porque eu queria receber cachê. Só que quando eu fiz essa reivindicação lá na emissora, eu não estava pensando num cachêzão de locutor comercial, não estava pensando num cachê respeitável, estava pensando num cachê simbólico ali. Mas ainda assim, a emissora não concordou. E a gota d'água para mim foi um dia em que eu gravei um comercial para uma balada, uma festa e tal, e o dono da casa noturna gostou muito da locução, ficou muito feliz. Aí ele se virou para o cara que trabalhava com ele na promoção e falou cara, está demais, adorei essa locução, está duca e tal. Dá 20 contos para o menino aí. Embora ele tenha falado isso com a melhor das intenções, porque ele realmente tinha gostado da locução, eu me senti extremamente desvalorizado. Eu me senti extremamente depreciado, porque dar 20 contos para o menino é de chorar, né? E nesse dia, nesse dia caiu a ficha, eu falei, eu acho que estou no lugar errado. E aí eu comecei a planejar uma transição de carreira, porque não dá para você sair na louca, simplesmente pedir demissão e se arriscar numa carreira se você não sabe se aquela carreira vai dar certo. e por conta disso eu decidi fazer um planejamento e o planejamento era o seguinte, eu vou, paralelamente ao trabalho no rádio, eu vou procurar trabalho como frila. E eu só vou deixar o rádio quando a renda que eu obtiver como frila for suficiente para eu me manter sem o salário da rádio. E foi exatamente isso que eu fiz. Enquanto eu precisava do salário de rádio para pagar as minhas contas, eu não saí do rádio, eu continuei no rádio. E somente a partir do momento em que eu conseguia receber um montante que cobria as minhas despesas pessoais ali é que eu decidi não mais trabalhar errado. Então, isso foi uma transição de quase três anos. Então, teve todo um processo, uma motivação, para mim, essa valorização. E hoje em dia você tem uma produtora, certo? Eu trabalho com métodos de educação também. Eu estou aqui agora, estou no escritório, é uma produtora de áudio, eu trabalho com vários profissionais de educação, a gente trabalha com material educacional, a gente produz conteúdo para materiais educativos, trabalhamos com editoras, trabalhamos com produtoras de vídeo, produtoras de cinema, agências de propaganda e, às vezes, clientes diretos. Então, nós atendemos os mercados de publicidade, de comunicação corporativa, de treinamento empresarial e educação. Então, basicamente, são esses os mercados e nós produzimos, além das locuções com vários outros profissionais, também dublagens, mas voltadas sempre a um público interno, nós não fazemos dublagem que vai para a TV, nem aberta, nem a cabo, nem assim. e fazemos trilhas, vingos, sound design, esse é o copo aqui da produtora. E nesse processo da pandemia, como foi adaptar a questão da produtora nesse meio de comunizar o que a gente vive com várias inscrições, a questão da quarentena também? Como foi esse processo de adaptação? Foi complicado, porque a equipe ficou em home office, só eu estava vindo para cá, então, a comunicação se dava por WhatsApp o dia inteiro, mas era difícil, porque às vezes dá uma sobrecarga de solicitação para mim, porque eu sou responsável pela elaboração dos orçamentos, e quando havia vários orçamentos para fazer, às vezes, eu nem sequer conseguia delegar os trabalhos para o resto da equipe que estava em home office. mas tirando esses dias que foram um pouco mais complicados, a gente trabalhou assim, com a equipe de técnicos em home office, a minha soça em home office, só eu vinha para cá, e as gravações aconteciam de duas maneiras, ou remotamente, por meio de tecnologias que permitem a gravação de outro local, só que isso tem uma limitação, porque esse outro local tem que ser um local adequado e preparado acusticamente. Isso se dava com locutores e locutoras que têm home studio, tratados e isolados acusticamente, que podiam gravar isso com as próprias cargas. Então, as gravações aconteciam ou remotamente, ou não necessariamente com acompanhamento, porque alguns locutores são muito experientes, e eles chegam a gravar três, duas, três, quatro versões, especialmente quando o texto é curto, porque quando o texto é longo não dá para gravar quatro versões, mas se você tem um comercial ali de 15, 30 segundos, os locutores chegam a gravar várias versões, mesmo sem o acompanhamento, e se eu não gostar do resultado, peço novas gravações. Mas isso raramente acontece, porque quando eu faço o pedido para o profissional, eu já deixo claro quais são as especificações da peça, qual o objetivo daquela locução, qual é o público-alvo, como é que vai ser o vídeo, ou como é que vai ser a trilha, eu já passo todas as especificações necessárias para que o locutor entenda qual é o clima, qual é a pegada, qual é a proposta de comunicação daquela peça, e com isso ele consiga fazer uma locução adequada. Então, basicamente, foi assim que a gente conseguiu trabalhar. E o lado, entre aspas, bom disso, na verdade, eu considero bom, que foi o fato de que eu passei a trabalhar com vários profissionais de outras localidades, que são pessoas que eu nem conhecia antes da pandemia, porque antes da pandemia eu gravava muito menos com profissionais que têm home studio, gravava mais de 90% dos trabalhos presencialmente. E por conta da pandemia eu acabei recorrendo a pessoas, em alguns casos, que eu nem conhecia, e com isso eu ampliei o meu leque de profissionais que votam melhor. Deu uma travadinha na sua última fala e você viu que eu não tem. Ah, tá. Eu disse que por conta da pandemia eu acabei entrando em contato com locutores que têm home studio e são profissionais que antes da pandemia eu nem os conhecia. E isso foi o lado bom, porque me permitiu conhecer novas pessoas e trabalhar com novos parceiros à distância, o que funcionou bem, inclusive. E como foi essa experiência de conhecer novas pessoas dessa mesma profissão, pessoas diferentes, que trabalham em formato diferente também, como é que foi a adaptação? Eu apenas abordo as pessoas porque, como eu estou há muito tempo no mercado, eu trabalho, comecei em rádio em 1983, como autor freelancer em 1995, então faz bastante tempo. Por conta desse tempo todo de profissão, eu conheço muita gente que eu fui conhecendo ao longo da carreira e hoje as pessoas mais ou menos já me conhecem, já têm ideia de quem eu sou por conta da trajetória profissional. E aí eu entro em contato com esses locutores por meio dos sites que eles têm, sejam sites pessoais do próprio profissional ou então aquelas plataformas que reúnem vários locutores. quando a pessoa não me conhece eu me apresento, eu falo, tudo bem, sou Laurence da Produtora Núcleo de Criação e gostaria de estabelecer aí uma parceria de trabalho com você, eu apresento o briefing do projeto, o orçamento e vou conversando caso a caso com cada um dos profissionais que eu contato. Legal, então isso acaba abrangindo bastante também a questão de experiências diferentes, de conhecer novos formatos de trabalho e tudo mais. É, eu trabalho com muita gente diferente, e hoje com pessoas que não necessariamente estão em São Paulo. Isso é uma coisa legal que a tecnologia permite, porque, por exemplo, nos anos 90 um profissional que quisesse atuar no mercado de evolução profissional nos grandes centros que é São Paulo e Rio de Janeiro, em termos de produção audiovisual, tinha que, necessariamente, morar nessas cidades, morar em uma dessas cidades. Hoje, o profissional de locução não precisa necessariamente morar em São Paulo nem no Rio de Janeiro. De qualquer cidade que ele se encontre, desde que ele tenha alguma internet com um bom desempenho, ele consegue trabalhar. Isso é algo muito visível, essa facilidade que a internet deu para a gente, tanto relacionando o trabalho como até na universidade, né? Do qual você também teve que adaptar as aulas online. E como é que foi também essa adaptação na própria universidade com os alunos? Como é que foi falar sobre profissão e outros elementos da área online por uma tela? Eu me senti bem tranquilo em relação a isso, porque, felizmente, eu tenho uma estrutura dentro da minha casa que permite um trabalho à distância de maneira muito confortável. Porque eu tenho uma sala que tem tratamento e isolamento acústico, microfone profissional, placa de som profissional e internet rápido. Então, no meu caso específico, eu me senti muito confortável com as aulas online. Mas isso não aconteceu com todos os professores, porque, por exemplo, professores que têm crianças em casa, filhos pequenos, tiveram muita dificuldade, né? Imagina que você está tentando dar aula e o seu filho bate na porta ou entra ou conversa com você, pede sua atenção, quer brincar, a coisa fica meio complicada. Ou, então, pessoas que moram em apartamentos ou casas em que o computador fica num local que tenha muita reverberação, também é bem complicado, porque o som fica ruim. Ou a webcam não tenha tanta qualidade de som, é bem difícil, né? Então, no meu caso especificamente, eu fiquei extremamente confortável. Mas eu não acho que isso seja a regra e não acho que isso tenha acontecido com a maioria das pessoas. Sim. E você tem falta das aulas presenciais, dos alunos? Eu gosto. A aula presencial porque é olho no olho, né? É a aula... É o olho no olho. Agora, a aula remota depende de como é a turma, porque tem turmas que são mais engajadas e tem turmas que são menos engajadas. com as turmas menos engajadas, em que as pessoas participam menos, abrem menos a câmera, aí eu me sinto um pouco não muito confortável, né? Porque eu sinto um distanciamento ali. Mas eu já trabalhei com turmas que são super engajadas, todo mundo está conectado, as pessoas participam, quando querem falar abrem a câmera, eu vejo o rosto das pessoas e a interação rola super bem, no online também. Tanto que eu tenho oferecido consultoria para locutores que terem orientação de carreira, orientação técnica, então também estou vendendo esse serviço hoje de consultoria, né? E essa consultoria acontece online e dá super certo, porque eu fico vendo o rosto da pessoa como eu estou te vendo agora e a interação rola de uma maneira que flui, né? Eu acho interessante isso. É que todo mundo acabou se adaptando também, né? e essa acontece ainda a nossa nova realidade. Então, aos pouquinhos vai se tornando um pouco mais fácil, mas eu particularmente sinto muita falta dessa aula de aula, dessa interação que todo mundo tem. É, a aula presencial é legal, né? Porque você tem um laboratório, você consegue realizar alguns exercícios que, embora tudo bem, a pessoa em casa, a faculdade liberou acesso das ferramentas Adobe, né? Mas, quando você está do lado da pessoa, a pessoa te chama, fala, ah, estou com uma dificuldade aqui, você pode vir me ajudar, né? A aula presencial é mais legal nesse sentido, para você estar mais próximo e poder auxiliar a pessoa ali em tempo real. professor, umas pessoas até me fizeram essa pergunta, nas suas aulas, você usa muitos games para identificar alguns elementos de áudio. Qual é a sua relação com os games para a aula de evento? É uma relação, na verdade, de pesquisa, né? As pessoas talvez imaginem que eu jogo, mas eu não jogo, porque eu não tenho dinheiro de jogo. Exatamente isso que me perguntaram. Eu não jogo. Por que eu me interesso? Porque nos games você tem a possibilidade de conceber a paisagem sonora de forma não linear. O que significa isso? Enquanto no cinema você planeja o que vai acontecer frame a frame, minuto a minuto, na sua cena, na sua sequência, no filme todo, no game você não tem essa possibilidade. Por quê? Porque dependendo da natureza do jogo, você não sabe para onde o jogador irá. Se você pega um jogo de mundo aberto, por exemplo, você não tem a menor ideia do que o jogador vai fazer. E para que o desenvolvedor e o produtor de áudio consigam planejar o som daquele game, você tem que pensar em inúmeras possibilidades de percurso e de ação do jogador. E aí o processo de composição musical, por exemplo, fica totalmente diferente do processo que é feito para cinema. Até o disparo dos elementos sonoros de forma aleatória, por exemplo, não vão pensar num jogo como GTA em que a pessoa caminha ali pelas ruas de uma determinada cidade. O preparo dos elementos sonoros tem que prever essa aleatoriedade. então, ao invés de você ter um único loop ou de ter um determinado número de loops que sejam sempre repetidos, você tem alguns loops que são loops entre aspas neutros com pouca informação e toda informação adicional, como, por exemplo, pessoas conversando, carros passando, alguém dizendo alguma coisa, alguma coisa caindo, todos esses elementos entram de forma aleatória de modo que o jogador tenha a sensação ao ouvir o jogo que ele teria se ele estivesse andando numa rua física, numa rua do nosso mundo, aqui, do nosso cotidiano. E isso obriga o produtor de áudio a repensar completamente o processo e a criação dos áudios. E isso que me interessa, na verdade, no mundo dos jogos, me interessa muito mais o processo de produção de áudio do que o jogo em si. E aí, eu comecei a estudar esse processo, me apaixonei pelo processo e fiz o doutorado em cima disso. O doutorado é uma pesquisa de como se deve pensar o que o jogo é muito de áudio. Então, eu fiquei muitas horas de madrugada jogando. Professor, a internet travou de novo bem da parte que você começou a falar do doutorado. você podia repetir, por favor? Ah, tá. Então, aí, por conta de querer entender melhor o processo de criação e produção de áudio para jogos, eu decidi fazer meu doutorado com esse objeto de análise, que é como você concebe e como você produz áudio em um universo não linear e, ao mesmo tempo, interativo. E a minha pesquisa foi justamente nesse caminho porque eu sou muito apaixonado pela ideia de você produzir áudio de tal maneira que você não saiba exatamente quais elementos serão disparados a cada momento. E, para realizar essa pesquisa, além das referências teóricas, eu também assisti a dezenas de horas de gameplay. fiquei muitas madrugadas assistindo no YouTube horas, horas e mais horas de pessoas jogando porque eu queria entender o que acontecia no som a cada tipo de ação, seja uma ação bem sucedida, por exemplo, de pessoas que completavam o jogo ou não, quando o personagem morria, se acidentava ou não tinha o resultado esperado. e eu ficava analisando essas horas de gameplay e alguns poucos jogos eu joguei, eu joguei bastante Guitar Hero, Guitar Hero eu joguei muito, porque eu gosto do Guitar Hero e esse foi um dos poucos jogos que eu joguei muito. E tem um outro jogo que eu joguei bastante, que eu gosto, que também envolve áudio e envolve de uma maneira interessante, porque a interface gráfica se adapta ao som que o jogador escolhe. É um jogo chamado Audio Surf que permite que o jogador importe um arquivo MP3 qualquer, pode ser a música que ele preferir, e toda a parte gráfica do jogo se adequa àquilo que está acontecendo em termos rítmicos, harmônicos e melódicos da música. É uma experiência bem legal também, bastante imersiva. Enfim, eu sou muito interessado nessa experiência sonora que seja imersiva e interativa, e por conta desse prazer que eu tenho, eu fiz essa pesquisa em cima dos jogos digitais. Mas, infelizmente, eu não tenho tempo para jogar, porque jogar requer uma quantidade de horas bem extensa. Sim, muita gente que teve essa curiosidade me pediu para fazer essa pergunta, porque muitas aulas eu comezei e tudo mais, então, a curiosidade de todo mundo, se você é um fanático do jogo, ou algo do tipo. Eu sou fanático pelo áudio do game, né? Eu sou fanático pelo áudio do game. E aí, é claro que eu tenho que entender a mecânica do jogo para poder entender o áudio, mas, se eu fosse jogar para entender tudo o que eu escrevi, eu nem teria terminado de escrever, porque eu jogo mal. Eu demoraria muito para conseguir completar um jogo, né? Então, por conta disso, eu utilizei o recurso do gameplay gravado para poder ver o que ia acontecer ali. Você vai ajudar dos youtubers? Exatamente. E o jogo do Bob Spock que eu estava jogando que eu não conseguia sair, eu cheguei numa fase ali que eu não passava de jeito nenhum daquela fase. Eu fiquei em hora, foi muito engraçado esse dia, porque eu estava jogando, eu estava avançando bem no jogo, aí chegou uma fase que eu não conseguia sair, e eu me lembro que era um sábado à tarde, e eram duas da tarde, e eu estava tentando sair daquela fase, e aí, eu, não percebi o tempo passar, quando eu era nove e meia da noite, a minha namorada na época me ligou e falou assim, ué, você não vem para cá? E eu nem, eu não tinha a menor noção do horário, que horas eram, e eu estava tão mergulhado naquele universo que eu estava parecendo o Patrick Estrela, assim, quase babando. viciado no joguinho. É, e aí, enfim, se eu fosse realmente jogar para escrever tudo o que eu escrevi, eu estaria jogando muito até hoje, talvez nem terminasse de escrever. Acabou, ele ia acabar fazendo game play também, e ficava do outro lado. professor, uma última pergunta para a gente finalizar, eu queria que você desse uma dica para quem quer ingressar na área da locução e da duplagem, você que está longe, a carreira de experiência, como poderia levar para a gente? Sim, são dois mercados bem diferentes, a locução é um mercado que é bastante amplo, porque você pode trabalhar desde a locução em rádio, ao vivo, ou web rádio, até passando pelo mercado como locutor comercial, freelancer, você pode trabalhar em nichos específicos, então existem locutores que trabalham muito com audiolivros, existem outros que trabalham mais com propaganda, tem outros que trabalham mais com treinamento, existe a locução ao vivo, que você pode fazer também, e o mercado de dublagem é um mercado que exige que o profissional tenha DRT como ator ou como atriz, você tem que necessariamente ter o DRT no sindicato dos artistas, então, embora sejam mercados que apresentem alguns cruzamentos, e o que eu quero dizer com isso é que às vezes um dublador vai fazer uma locução, por exemplo, de uma peça publicitária, ou um dublador é chamado para gravar a locução de um treinamento, mas se a pessoa quiser especificamente atuar na dublagem, ela tem que obrigatoriamente ter o DRT de atuação, de ator e atriz. Já na locução, a pessoa não necessariamente precisa ser ator ou atriz, mas ela tem que ter o DRT de locução, então, o locutor, ele pode ter o DRT como locutor ou como ator, e o dublador obrigatoriamente tem que ter o DRT como ator. Agora, especificamente como freelancer no mercado de locução, eu nunca vi ninguém pedir DRT. O DRT ele é fundamental se você for trabalhar numa emissora com registro em carteira, se você for trabalhar na Jovem Pan, na Band News, enfim, na CBN, qualquer emissora que você vai trabalhar, você terá que ter o DRT como radialista, como locutor, locutor, mas para trabalhar como freelancer eu nunca vi ninguém pedir, nunca me pediram o DRT na vida para trabalhar como freelancer, embora eu tenha. Então, são mercados diferentes, às vezes esses mercados se encontram, mas as estratégias, os caminhos estão um pouco diferentes. Então, resumindo, para o dublador, o caminho é obter o DRT como ator ou como atriz, isso é obtido por meio de cursos especializados, existem várias escolas em São Paulo que dão o DRT, se você colocar curso de teatro DRT São Paulo, você vai ver ali uma infinidade de escolas que oferecem essa possibilidade. A mais respeitada de todas escolas, o que eu acho maravilhosa é a IAD da ECA, na USP, mas é um curso que é complexo, é um curso longo, é um curso que não é todo mundo que vai ter disponibilidade e condições de fazer, mas existem várias outras escolas que também oferecem cursos de qualidade. e como locutor eu acho que um caminho interessante é além de se aperfeiçoar, fazer cursos, você tem alguns cursos, por exemplo, chegou ao Brasil a plataforma Grave for the Brain, que é uma plataforma do Reino Unido com o objetivo de treinar locutores, e essa plataforma chegou por meio de uma franquia no Brasil, e você tem o Pedro Barreto, que é um profissional de atuação que dá cursos de locução, que é maravilhoso também, só que o Pedro ele trabalha somente com profissionais, então ele não pega a pessoa que quer entrar na área, ele pega as pessoas que já estão atuando, por exemplo. Enfim, então é treinar, fazer cursos, tem o curso do Senac também, de locução, e principalmente praticar. Como é que você pratica se você ainda não tem cliente? Você pratica com seus próprios textos, então o que eu costumo dizer é o seguinte, você, se quiser, pode começar a fazer locução amanhã, aí você pode perguntar, ora, como é que você nem cliente eu tenho? Você pode começar um podcast gravando as locuções daquilo que te interessa. Ah, não, mas eu não tenho conhecimento sobre nenhum assunto, eu não sei nada. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar livros que te agradam, você pode simplesmente fazer um podcast que seja a leitura de um livro que te agrada, pode ser prosa, poesia, o assunto que te interessar, né? Então, não existe, na minha visão, qualquer justificativa para você não começar. a única justificativa para não começar é não ter ali a motivação suficiente, mas se você tiver a motivação suficiente, você começa, ainda que você também não tenha equipamento, porque vamos imaginar que a pessoa queira começar, mas ela não tem um microfone bom, não tem uma sala tratada, não tem condições ali, não tem um computador bom, como é que ela pode começar? Gravando no próprio celular. Ah, mas gravar no celular fica ruim. Sim, quando eu comecei, o equipamento que eu tinha também era muito ruim. Era um equipamento muito precário, gravava em fita cassete. Só que, equipamento bom é aquele que você pode ter, é o equipamento que você dispõe. Então, não importa qual seja a qualidade do equipamento ou a falta de qualidade do equipamento, você tem que começar com aquilo que você tem, porque se você não começar e ficar esperando ter as condições ideais para começar, talvez você nunca comece. Então, comece com os recursos e as condições que você tem e na medida em que você for trabalhando, os recursos e condições aparecerão na sua carreira e na sua vida. Perfeito, professor. Muito obrigada pelas dicas e também muito obrigada pela participação aqui no programa. Eu sei que você é muito bem-vinda, tanto na identidade, como um prazer por ter. Obrigado. Valeu.